E a menos de um semestre do prazo limite estabelecido pelo Tribunal Superior Eleitoral para registro dos candidatos às eleições deste ano, os possíveis nomes para o pleito vêm movimentando aí os bastidores do meio político. Em Mato Grosso, pelo menos quatro elegíveis estão sendo cogitados para concorrer ao Gofino. Entre eles está o senador Blairo Maggi, filiado ao Partido da República. E é para saber o rumo que os republicanos pretendem tomar nas eleições de 2014, que eu converso agora ao vivo com o secretário-geral do PR e também deputado estadual, Emanuel Pinheiro. Bom dia, obrigada pela presença aqui no Jornal da Manhã. Bom dia, eu que agradeço a oportunidade. Eu falei agora há pouco aí sobre o possível nome elegível do senador Blairo Maggi, mas ele já afirmou por diversas vezes em público que não vai se candidatar às eleições deste ano. O senhor tem esperanças aí de que ele reavalie essa posição? É uma decisão pessoal e que nós temos que respeitar. Há um consenso no PR, tanto da base como da cúpula, que Blairo Maggi é a grande alternativa para a população, para a sociedade mato-grossense para os próximos anos, até em virtude do grande governo e da grande referência de gestão que ele representa para Mato Grosso. Mas ele decidiu não participar como candidato nas eleições deste ano aqui em Mato Grosso. Nós temos que respeitar e também não adianta tapar o sol com a peneira. E tentar articular o processo, tentando impor o nome do senador, já que há uma decisão dele expressa, inclusive internamente no partido, de não participar como candidato nas eleições deste ano. Mas estará ao nosso lado dentro da conjuntura, da composição que o partido articular. E ele não se candidatando, se sobressaia e ganha um pouco de destaque, por exemplo, o nome do ex-prefeito de Água Boa, Maurício Tonhá, e também do deputado federal, Edson Fagundes? Isso. O que precisa ficar bem claro, inclusive, em todas essas colocações da imprensa, é que a executiva regional do partido, que é o órgão soberano do partido, no dia 29 de agosto de 2013, decidiu autorizar a construção de duas pré-candidaturas à majoritária, do ex-prefeito de Água Boa, Maurício Tonhá, para governador do Estado, e do deputado federal, Edson Fagundes, presidente do nosso partido, para o Senado da República. Então, essa é a deliberação do partido até agora. E é nesse sentido que estamos trabalhando até a próxima reunião de avaliação e de deliberação da executiva regional do PR. Ainda falando em eleições de 2014, como é que vocês têm se articulado, tirando essas questões que nós já trabalhamos aqui, nós já falamos? Nós fazemos parte da base aliada. O PR é o partido que foi o grande fiador, o grande avalista, em 2010, para a eleição do Arco de Alianças, que elegeu o governador Silval Barbosa para o governo do Estado. Então, o PR entende que agora não é hora de ficar falando em nomes e só em processo eleitoral. Agora é hora de cumprirmos os compromissos que temos com a população matogrossense. Está aí Cuiabá e Vazia Grande, rasgada em obras para todos os lados. Temos que entregar essas obras e dar a sensação à população que a Copa vai ser um sucesso, as obras são de qualidade e o legado da Copa chegou e vai ficar. Ah, temos bilhões, temos um bilhão e meio só do MT Integrado, do MT, um bilhão e meio de reais em todo o interior do Estado, em obras que ligam o interior à capital através de pavimentação asfáltica. Todas as regiões de Mato Grosso virou um verdadeiro canteiro de obras. Nós temos que entregar essas obras. Tem o programa Propontes, o Prodestur, o Prodetur, ou seja, são bilhões de reais que vão transformar a feição, principalmente de infraestrutura do Estado de Mato Grosso, mas que muitas delas ainda começaram a sair do papel agora. Então, esse é o nosso maior compromisso com a população. Vamos concluir ou vamos consolidar o compromisso que temos entregando as obras para a população e aí sim, no momento oportuno, que será o mês de junho, de 10 a 30 de junho, o período da conversão partidária, vamos falar em nomes e definir candidaturas e propostas para Mato Grosso, que é isso que a população quer e isso que a população nos cobra. Agora, ficar só falando de nomes, 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 fica dando a impressão que queremos o poder pelo poder. E não é esse o projeto do Partido da República. O senhor falou em pavimentação asfáltica, infraestrutura, e me recorreu agora à MT 251, que deve ser pedagiada, aliás, três pontos de pedágio. Emanuel Pinheiro. Emanuel Pinheiro, desculpe. E o senhor se manifestou contra a cobrança de tarifa, né? Por quê? Bom, a questão do pedágio, ele é um apelo em todo o mundo civilizado, e não só aqui no Brasil, como no mundo afora se cobra o pedágio. Mas nós temos que avaliar de duas formas. O entorno da Baixada Cuiabana, Cuiabá Chapada, Cuiabá Manso, Cuiabá Guia, Cuiabá Rosário, Cuiabá Levergé, Cuiabá Barão, Cuiabá Poconé, são rodovias de passeio, são rodovias de lazer, onde a população de todas as camadas sociais utilizam principalmente em grande escala nos finais de semana e nos feriados para se divertir com a família e com os amigos. Não há nenhuma utilização de carga pesada, de caminhões, de bitrês, de escoamento da safra, que possa justificar cobrar tarifa e penalizar a população. Então, eu acho que numa região que tem o perfil dessas rodovias, um perfil de passeio, de lazer, de entretenimento, eu acho que é injusto e seria penalizar demais a população da Baixada Cuiabana se viermos a cobrar tarifa, vamos aí comprometer o lazer e a diversão de milhares de famílias. Então, eu acho que temos que discutir melhor, eu acho que não é o momento de discutir isso agora, até em virtude de tantas obras que estão em andamento, que eu acabei de falar e que nós temos que entregar à população e deixar esse assunto para o futuro, para o ano que vem e debater exaustivamente com a população. Sendo que eu tenho entendimento que nessa, principalmente na Baixada Cuiabana, onde há uma característica de passeio, de lazer, eu me possuo no contrário à cobrança do pedágio. Mudando um pouquinho de assunto, vamos falar da PEC do Voto Direto, que é de sua autoria, que trata aí da eleição, propõe a eleição direta no Tribunal de Justiça para presidentes e também para os vice-presidentes. Por quê? A necessidade de democratizar, certo, o poder judiciário. De todos os poderes, o poder judiciário é o único que que há um sentimento de distância entre a população, entre o cidadão e ele. E é um poder tão importante quanto os demais. É um poder fundamental para a democracia, mas ele carece de democracia interna. Ou seja, a escolha do presidente, do dirigente do poder judiciário é feita por um grupo muito pequeno, muito seleto, sem debate, sem discussão, sem apresentação de propostas de governo, sem um conhecimento maior da população e das comarcas, de como o judiciário pretende atuar nos próximos dois anos, no caso, em benefício do cidadão, em benefício da população. Então, essa... E olha que estamos falando de um poder que no ano de 2014 vai ter um orçamento de mais de 900 milhões de reais. Ou seja, são quase um bilhão de reais que há uma necessidade natural de debate, de transparência e de discussão de como esses recursos vão ser disponibilizados para aproximar a justiça do cidadão. Isso nós só conseguimos como? Através de uma democracia interna, de um debate, aonde os juízes de direitos de primeiro e segundo graus, que ficam lá na ponta, lá na comarca, atendendo os operadores do direito, como OAB, advogados, Ministério Público, Defensoria Pública, começarem a participar, a se posicionar, a opinar e os candidatos virem a assumir compromissos com os seus eleitores, que serão os juízes de direito de primeiro e segundo grau. Então, há uma necessidade natural pela própria evolução democrática de estabelecer, de criar uma democracia interna dentro do poder judiciário. E Mato Grosso sai à frente, Mato Grosso está sendo referência no cenário nacional, porque vai ser o primeiro Estado do Brasil, o primeiro Estado do país, que vai ter eleições diretas para presidente do Tribunal de Justiça. E já começa a valer na próxima eleição, em substituição, Orlando Berri, né? Isso, já que é na última sessão de outubro de 2014. Isso sim, no próximo dia 20, o pleno do Tribunal de Justiça definir por acatar de imediato a PEC, a PEC das eleições de direta, ou, e não questioná-la, e não questioná-la, nacionalidade. Rapidinho, porque o nosso tempo já encerrou, nós temos várias ações para tratar, mas o tempo acabou. Quais são as prioridades agora no legislativo, que os trabalhos foram retomados agora recentemente, né? Bom, o FUNPREV, que é o fundo de previdência que está sendo criado em Mato Grosso, e eu faço parte da comissão especial, nós temos que zelar aí, pelos milhares de servidores públicos aposentados e pensionistas, do momento, do presente e do futuro, certo? Que, de todos os poderes e instituições, estamos tendo uma discussão com bastante cuidado, porque é o futuro de milhares de pessoas, de milhares de pais de família que está em jogo. E também a reestruturação do MT Saúde, no qual eu apresentei 11 emendas, por enquanto são as únicas emendas apresentadas, onde queremos fazer valer o direito dos idosos e não pagar mais. em virtude da sua idade, como determina a lei, e também onde queremos reestruturar o plano para que ele mantenha a sua característica de plano social, de plano familiar, que permita a inclusão social de milhares de servidores e seus familiares, que ganham pouco. Para, com isso, nós consolidarmos o plano de saúde, patrimônio do servidor público, que é o MT Saúde. Esses são os grandes desafios do momento. Ok, muito obrigada pela presença aqui no Jornal da Manhã. Eu que agradeço. Bom dia.